Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês, hein? A Internacional, todo mundo sabe, né? Estreou com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Madureira no Limeirão pelo placar de 3 a 0. O próximo jogo será contra o Cianorte, domingo, 4 da tarde, no Paraná. E o técnico Diego Coelho deve ter entre 5 e 6 reforços para esta partida, né? Jogadores que não atuaram na estreia. Um dos últimos reforços foi o volante Júlio Rusch, que veio do Curitiba. Foi um pedido do próprio Diego Coelho. Então, o Rusch já deve fazer a sua estreia no próximo domingo. A torcida da Inter está muito brava, em especial a torcida em terror. Um manifesto foi feito, emitido através das redes sociais. Um manifesto feito pelo Renan Lima, que é o presidente da Interror, pedindo providências, né? Confrontando a diretoria. E, é claro, o torcedor tem medo que a Inter faça a mesma campanha da Copa Paulista, né? Foi uma vergonha o que a Inter fez na última Copa Paulista. E, obviamente, que o torcedor pensa em ajudar o clube e espera, né? Que a Inter não passe essa vergonha nacional também na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, domingo, 4 da tarde, o Leão enfrenta o Cianorte no Paraná, com transmissão aqui pelo Rápido no Ar. Vamos falar das eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje, o Brasil entra em campo às 21h30 contra o Paraguai, no Defensores Del Chaco. O Brasil tem cinco jogos, cinco vitórias na competição. E um dado curioso, né? Brasil e Paraguai, nos últimos seis confrontos, foram cinco empates. Então, há muito equilíbrio entre Brasil e Paraguai. O Paraguai vendiu empate contra o Uruguai e Montevideo por 0x0. Divide a quarta colocação. O Brasil é líder. Muita gente diz que hoje, após a partida, o Tite pode pedir demissão. Não acredito. Até pelo afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, com os jogadores do Brasil concordando em jogar a Copa América. Não acho que o Tite peça demissão. O time deve ser o mesmo que venceu o Equador no Beira-Rio por 2x0. A única dúvida do Tite seria no centroavante, no camisa 9. Ou o Gabriel Jesus ou o Gabigol é a única dúvida do técnico Tite. Muito provavelmente, o atacante do Manchester City inicia a partida como titular. Então, vamos aguardar hoje este jogo do Brasil contra o Paraguai. Copa do Brasil. Dois paulistas entram em campo hoje em jogos decisivos, em 4h30 da tarde. Não é um horário muito atípico, mas 4h30 da tarde, o Santos joga na Vila Belmiro contra o Cianorte. Primeiro jogo no Paraná, o Peixe venceu por 2x0. Ou seja, pode perder até por um gol de diferença. Exatamente por isso, o técnico Fernando Liniz deve colocar um time em reserva em campo, deixando os titulares no banco de reservas. Se apertar o jogo, os titulares entram. Então, a boa vantagem do Peixe que vem de vitória contra o Ceará, no Brasileirão, pelo placar de 3x1 no sábado. O Santos tem três jogos seguidos na Vila. Ganhou do Ceará, joga hoje com o Cianorte. E sábado que vem contra o Juventude, 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Já às 19h, o São Paulo entra em campo no Morumbi, pega o 4 de julho. No primeiro jogo, os reservas do Tricolor perderam no Albertão em Teresina por 3x2. Não há o critério do gol fora de casa. Então, se o São Paulo vencer o 4 de julho por um gol de diferença, decisão por pênaltis. Por dois gols de diferença ou mais, o São Paulo avança e segue sonhando com o título que lhe falta. O título da Copa do Brasil. E esta derrota no primeiro jogo para a equipe do 4 de julho mudou os planos do técnico Hernan Crespo. Porque ele pensava em colocar um time reserva em campo hoje, poupando os titulares para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro no Mineirão pelo Brasileirão. Como perdeu o primeiro jogo, muito provavelmente todos os titulares entram em campo esta noite. Alguns podem ser poupados. Uma das novidades deve ser o Pablo. O Pablo deve ocupar o lugar do João Rojas. São Paulo sente muito a falta do Benítez. Muita falta do Daniel Alves. Jogadores vetados. Perdeu também o Luan, que é o cão de guarda. Ontem não treinou. Está fora do jogo de hoje. E o Lisieiro, que está na seleção olímpica. E também o Arboleda, com a seleção do Equador. Falando em seleção olímpica, hoje, duas da tarde, tem amistoso. Tem Brasil e Sérvia, o Brasil que no sábado perdeu para Cabo Verde por 2x1. O único gol do Brasil foi do centroavante Pedro. O Hernan Crespo, técnico do São Paulo, que não comandou a equipe na derrota para o Atlético de Goiás, em Goiânia 2x0, porque estava gripado, ele fez um outro exame da Covid-19, deu negativo. Então, hoje, ele estará no banco de reservas. Detalhe, São Paulo hoje joga no Morumbi. Mas como perdeu para o Atlético no sábado, em Goiânia, São Paulo não vence fora de casa há sete jogos. A última vitória, como visitante, foi no mês de abril, diante do Ituano, em Itu, pelo placar de 3x0. Para fechar o nosso noticiário, hoje tem futsal, ou brutos, do meu grande amigo nego, entra em quadra pela Liga Paulista e enfrenta o Botucatuense, 19 horas em Botucatu. Até agora, a equipe limerense perdeu os quatro jogos que disputou, duas vezes em casa, no Volucato, por 7x1. Perdeu para o Dracena e também para o Barão de Mauá, e duas derrotas fora de casa. Para o Pulo de Campinas, 2x1. E para a Indaiatuba, por 1x0. Boa sorte, então, ao brutos, que conquiste hoje um bom resultado em Botucatu. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.